Oi gente tô aqui de volta para mais um vídeo de diário de transição capilar quem olha assim hoje para o meu cabelo no dia de hoje dizem tá mais isso essa menina não sabe nem o que significa transição capilar com um cabelo desse não sabe nem o que significa mas deixa que o babado é grande viu o babado é grande como a gente fala aqui no Recife o babado é grande porque vou contar aqui para vocês o que é que acontece na transição capilar é teve uma moça que veio me perguntar no direct mas Milena vê só é se você se a gente tá fazendo transição capilar nosso cabelo deveria estar mais saudável não é isso já respondi essa pergunta dela né lá no direct mas eu vou dizer aqui para vocês que com certeza eu sei que é a dúvida de muita gente que eu já vi uns comentários assim aqui parecidos aqui no YouTube por a gente também por falta de informação né então quando a gente realmente decide fazer a transição capilar a gente tem que ter em mente coisa assim que eu nem imaginava tá que eu só sei realmente porque eu tô passando então a gente tem que ter em mente vocês têm que ter em mente que não é uma etapa fácil da nossa vida realmente não é vocês estão vendo o meu cabelo assim hoje né mas isso aqui é tratamento tá é como eu digo todas as coisas que a gente bota no cabelo da gente são maquiagem é tratamento não quando eu falo que é maquiagem significa que é uma coisa falsa não não é que seja falsa aqui é cabelo real né mas assim é uma maquiagem para dizer porque seu cabelo ficar bonito a gente quer que o cabelo fique bonito então já tem o estresse do da diferença de textura apesar que meu cabelo é ondulado já sabem mas tem é tem pessoas que tem cabelo crespo né tem pessoas tem cabelo cacheado realmente é um inferno é muito difícil a diferença de textura como eu falei no primeiro vídeo lá do diário da transição realmente a diferença de textura é a parte mais difícil junto com você parar de fazer a química o que é que vai o que é que isso vai acarretar respondendo a pergunta lá da colega o que é que isso vai acarretar isso vai acarretar que o seu cabelo vai ficar poroso o seu cabelo vai deixar de ter brilho o seu cabelo além de deixar de ser liso ele vai ficar poroso ele vai ficar parecendo a bucha isso é real oficial tem muitas pessoas que não contam o lado o lado ruim da transição tem gente que acha que o ruim da transição capilar vai ser somente a diferença de textura mas não gente a diferença de textura é só uma das dificuldades é claro que tem alegrias assim como eu falei para vocês uma das minhas maiores alegrias durante a transição é ver meu cabelo cheio é eu fazer isso aqui eu ver que meu cabelo não tá mais caindo horrores e que ele pouco está partindo sendo que começou a fazer transição capilar pensou em fazer transição capilar tem que pensar que vai vir vai ter que vir uma enxurrada de tratamento é claro que eu vou passar hoje aqui para vocês alguns exemplos mas eu quero que que vocês tenham em mente uma coisa vocês tendo em mente o que eu vou passar para vocês a questão do exemplo é de eu citar aqui produtos é o de menos tá então assim o mais importante que você tem que ter na sua cabeça aqui durante o processo de transição o seu cabelo vai ficar exposto depois que aquele selamento da química que o selamento artificial ele sai o seu cabelo vai expor o que ele realmente é né então aquela maquiagem cai aquela capa cai né então você o seu cabelo realmente vai mostrar que ele é nesse momento você vai dizer meu Deus veja somente o dano que a química causa no meu cabelo não estou aqui querendo dizer que química alisante não presta gente vocês sabem eu falei aqui para vocês que desde oito anos de idade que eu alisava meu cabelo e era muito feliz com ele até eu realmente perceber que nossa nossa meu cabelo não tava crescendo meu cabelo tava tendo queda tava tendo muita queda tava tendo mais estresse do que benefício não vou parar realmente vou parar mas assim que você tem que ter em mente o cabelo vai ficar poroso ou seja alta porosidade o cabelo vai ficar seco o cabelo vai ficar sem definição ele nem vai tá ali nem vai tá um do lado vai tá uma bucha vai ter dia que seu cabelo vai tá uma bucha então tem muita gente que não entende é quando a gente para de fazer a química a gente tem que botar na cabeça da gente que a gente quer cabelo novo então enquanto essa química existir aqui no meu cabelo eu vou saber que eu tenho que tratar ele como um cabelo quimicamente processado né eu não posso dizer agora eu vou fazer agora eu vou fazer transição capilar pronto agora vou só usar escala eu vejo muito eu vejo muito isso por aí muito mesmo acho que vocês também então é sempre as pessoas né às vezes a gente acompanha youtubers né que estão fazendo transição e mostra produtos baratinhos tem como fazer é claro que tem sendo que na minha opinião na minha experiência durante esse período de seis meses que eu tô quase sete meses aí transição eu vejo que o cabelo se estrepa gente se você não cuidar do seu cabelo seu cabelo vai partir se você não não colocar na sua cabeça que você vai fazer esse processo vai demorar você vai querer fazer big shop eu não tenho esse nível de ansiedade de fazer big shop gente jamais pode anotar e hoje que dia é hoje Milena falou que no dia tal jamais fazer um shopping eu não vou fazer isso gente pode demorar cinco anos para o meu cabelo ficar todo natural mas eu não vou fazer big shop porque realmente eu tenho amor eu tenho apego pelo meu cabelo é juntamente com o processo de transição eu tô também deixando meu cabelo crescer então é tudo junto né tudo junto misturado então se você não tiver paciência você não souber cuidar aí você vai dizer realmente tem que cortar porque não tá prestando né não é que não esteja prestando é porque você não tá tendo cuidado certo vamos pensar que vou colocar uma coisa na cabeça de vocês para vocês não esquecerem mais não só em relação à transição capilar mas da gente conseguir entender o que é que o cabelo tá necessitando o cabelo fala o cabelo fala assim como um carro de repente começou a falhar pegar alguma coisa no carro você já fica aí tá se eu não ajeitar isso aqui vai acontecer aquilo aquilo outro você identificar necessidade quando você não sabe identificar necessidade do seu carro o que que você faz você vai para uma oficina se você não tá sabendo identificar necessidade do seu cabelo vai para um cabeleireiro pergunta para gente também aqui eu não sou cabeleireira minha mãe e minha irmã são não né você já sabe mas faz pergunta Milena como é meu cabelo tá assim assim sabe o que que eu faço aqui porque às vezes o cabelo tá seco e você faz hidratação o cabelo não vai segurar você faz hidratação o cabelo não vai segurar porque ele está poroso então tem a diferença o cabelo seco e ressecado e um cabelo poroso que não está deixando realmente aquele tratamento caríssimo que você colocou daquela estado não segurar no seu cabelo então tem disso também então as dicas que eu vou dar hoje para vocês aqui em relação a produtos que vão melhorar a alta porosidade do seu cabelo porque saiu a química gente a desgraça tá feita a gente fala muito isso aqui no Recife a desgraça tá feita porque o cabelo fica feio sim tem dia hoje meu cabelo tá bonito né fiz um tratamento aqui com um produto da vela no tem reach mas tem dia que tá só pela misericórdia não tô dizendo que vocês têm que comprar todos todos esses produtos aqui mas o que eu tô querendo dizer que eu vou vou fazer vocês pensarem de uma forma que a citação dos produtos vai ser o de menos ok então vamos começar produtos assim mais baratinhos né produtos mais acessíveis que dá para você levar a transição sim dá dá para você levar transição mas se você ver que seu cabelo tá partindo seu cabelo não tá segurando tratamento aí a gente tem que partir para um outro nível que depois eu vou mostrar os outros produtos precisa ser produto importado Milena não Milena eu conheci no ar eu conheço Lolo eu me dou com Lolo que não usa Lolo e no ar usa usa escala usa usa é estronda né tem tantas marcas é a própria marca que ela usa obrigatório como é a trans é uma marca nacional então você não precisa você gastar horrores horrores não tá mas eu vou dizer aqui para vocês produtos que estão me ajudando produtos que eu já tinha né o que eu não comprei por causa da transição não produtos que eu já tinha e saber identificar a necessidade do meu cabelo eu pensei neles disse isso aqui vai me isso aqui vai me ajudar vamos começar aqui com baratinhos vou começar aqui com o produto da dona escala escala essa marca essa máscara aqui é uma máscara assim que tem um efeito nutritivo muito muito grande gente que é capaz até de pesar o cabelo então cabelo que tá mais poroso aquele cabelo que não segura hidratação então não adianta fazer só hidratação você tem que vir com a nutrição mais pesada tem gente que faz coaxe com ela eu não gosto particularmente eu não gosto o coaxe é uma etapa muito muito importante gente que se você nunca fez durante a transição você vai ver que você vai precisar dona escala maravilhosa que é uma nutrição muito boa é uma outra aqui que eu descobri recentemente mas que já está me ajudando horrores horrores essa aqui a escala divinamente macio banho de cristal é uma máscara que dá um selamento maravilhoso gente sabe aquele cabelo poroso horroroso da transição passa aqui que seu cabelo vai ficar um lustre é claro que quando você lavar seu cabelo vai sair né não é um tratamento não é uma coisa é como eu digo assim tudo é maquiagem né mas não vai ser um tratamento né que você vai fazendo fazendo seu cabelo cabelo vai melhorando não assim como dona escala você vai usar 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 o seu cabelo vai ficar bom naquele dia lavou saiu ok principalmente o cabelo que tá poroso né uma outra máscara que incrível maravilhosa todo mundo já conhece não pode faltar eu serve óleo extraordinário essa máscara que serve também para você fazer humectação sem ser humectação com óleo você pode fazer humectação com essa máscara mas milena é uma máscara que é liberada apenas para low pool ela não é no pool você não vai aplicar no couro cabeludo ela não vai ter o efeito sobre o couro cabeludo como o óleo de coco vai ter mas é uma máscara que vai deixar o seu cabelo selado seu cabelo realmente tratado então quando eu falo de eu serve já tô fazendo já tô falando mais de tratamento não é que escala não dê para você levar dá para você levar mas lá vou sair isso aqui não isso aqui vai perdurar por várias e várias lavagens então a diferença a máscara de manutenção muito boa outra de manutenção excelente assim que você acha aí por no máximo 20 reais 21 reais essa aqui é festival das flores maria natureza essa máscara que aquela máscara de efeito gloss a máscara que dá brilho e ela realmente ela trata o cabelo tem um cheiro daquele perfume de sapatinho da carolina herrera bem gostoso ela é uma máscara assim que deixa o cabelo cabelo bem alinhado deixa o cabelo nutrido realmente ela faz um tratamento no cabelo que vai durar pelo menos aí por duas lavagens de acordo assim com a minha experiência toda a linha maria natureza tá gente eu trouxe aqui para representar mas aquele cronograma da maria natureza é perfeito para quem tá passando por transição capilar é outras duas aqui do boticário gente assim maravilhosa gente que nível assim importado nível de produto profissional mesmo são duas máscaras de manutenção mas eu considero como se fosse quase que profissionais máscara escudo de força máscara fortificando que é bem rica em óleo de rícino para cabelo que tá poroso ele é incrível porque ele vai dar aquele peso ele vai dar um selamento no seu cabelo e realmente vai tratar porque ela tem óleo de rícino e essa outra aqui a escuta essa aqui é a fonte de nutrição do do boticário essa aqui é de fios finos mas eu tenho também de fios grossos que máscara viu que máscara maravilhosa gente um selamento maravilhoso eu vou trazer resenha delas aqui para vocês eu juro então são duas máscaras que são de manutenção mas eu considero quase que profissional realmente um cabelo que tá mais danificado cabelo de transição é cabelo danificado tá certo então esse o meu cabelo da minha raiz tá aqui tá beleza o problema que eu tenho aqui na raiz é frizz e ele ser levemente seco mas assim é um cabelo que me dá trabalho mais por causa disso não é um cabelo que necessita de tanta reconstrução e nutrição falando de transição capilar a quantidade de produto que você vai passar aqui na extensão do seu cabelo tem que ser diferente do que você vai passar perto da raiz principalmente em relação à nutrição e em relação à reconstrução então você que vai estar com diferença de textura você tem que pensar o que que aqui é uma necessidade e aqui é outra aqui você pode passar máscaras olhos né fazer uma equitação você pode passar a máscara para ajudar no crescimento capilar que aí vai super ajudar inclusive assim eu trouxe um aqui da da deva curr o a heaven hair né que é uma máscara que pode ir direto do couro cabeludo mas você pode também usar uma cresce cabelo da vida não é uma máscara uma cresce pelo né que vai ajudar realmente no processo de crescimento capilar o que você puder fazer pelo seu couro cabeludo gente é maravilhoso você já usa algum tônico você gosta muito continua usando esse momento você vai precisar demais porque é uma das partes mais difíceis a transição capilar é o frizz é aquele cara aqueles cabiré que nasce que parece que tá queimado né então essa essa parte também é bem difícil então o quanto mais você puder intensificar o seu cuidado com couro cabeludo vai ser maravilhoso que você vai ajudar seu cabelo a crescer mais rápido então essa máscara aqui é uma delas heaven hair é uma máscara é que vem com a proposta de ser hidratante mas ela é uma máscara que para mim ela é como se fosse assim uma hidronutritiva ela tem manteiga na composição e ela tem estratos botando que os que podem e devem ir direto do nosso querido couro cabeludo para ajudar a esse cabelo a crescer mais rápido é uma máscara incrível é um produto aqui que eu também tô usando gente que tá me ajudando nos dias assim bem difícil e sabe que o cabelo tá desse tamanho tá sem definição nem tá ali então lá nem tá cacheado tá nada só tá um fuá como nós falamos aqui esse aqui o seda cocriações cachos definidos esse aqui eu já deixo no box para fazer a finalização do lado é claro que o cabelo que tá progressivado que informou que tem botox ainda ativo aqui ele não vai cachear não vai gente não adianta ele não vai cachear ele vai no máximo onde lá então esse produto aquele é um produto que tem até um peso legal que ele traz aquele peso para o cabelo deixa o cabelo mais arrumadinho ele não é liberado mas é um produto que tá me ajudando bastante vou falar de um produto super hiper mega necessário na sua vida de transição capilar ele é imprescindível se não tiver ele vai vinagre de maçã nunca nunca ainda não testei vinagre de maçã mas eu digo para vocês ph balança da capró faz é assim gente é vida você tá sentindo seu cabelo por outro aquele cabelo que não tá segurando é tratamento nenhum que você passa um dia você faz um tratamento poderoso um dia no outro dia seu cabelo já tá uau depois que você acorda é porque tá precisando de equilibrar o ph está precisando realmente de uma acidificação que você pode fazer junto com qualquer máscara mas de preferência por máscara reconstrutora então passar o shampoo passa aqui cinco minutos por cima passa a máscara enxágua depois do tempo de pausa da máscara e se seu cabelo estiver muito muito necessitado você passa ele depois mas assim geralmente não passa depois não e gente vocês vão ver quanto o cabelo vai mudar na hora na hora que você passa o seu cabelo derrete mas milena velho tem um ph aqui de 2.2 a 2.8 se eu passar esse produto não vai absorver nenhum tratamento gente a sua cutícula tá aberta a sua cutícula tá lá no 7 no ph 7 da vida no ph 6.5 você vai ele vai reduzir ele vai pegar o ph do seu cabelo vamos supor que o ph do seu cabelo tá 6 aí ele vai juntar com 2.5 aqui e vai deixar o seu cabelo aí num 3.5 mais ou menos isso então não é que você vai passar esse aqui seu cabelo vai ficar selado não isso aqui não é uma química alisante isso aqui não é uma selagem né você não vai passar secadão no seu cabelo então assim ele vai equilibrar o ph para facilitar realmente o fechamento das cutículas não é deixar super selado feito numa progressiva seu o seu ph não vai ficar 2.5 a não ser que sua progressiva esteja recém feita mas quem tá com com alta porosidade transição tem por obrigatoriedade tem um produto feito esse pode ser qualquer marca se você já usou vinagre de maçã e você se deu também pode fazer é que eu ainda não usei vou testar para vocês para falar é outra outro creme aqui que tá me ajudando muito eu já fiz aqui é já fiz vídeo aqui uma vez que eu que eu testei esse creme pela primeira vez eu amei vocês gostaram também muito aquele efeito ondas né ficou é um efeito ondas bem bonito vou deixar aqui a imagem que é um que esse aqui da deva com o styling cream esse aqui não é o creme de coco tá esse aqui é aquele que define e controla creme modelador de cachos então é um produto super hiper mega pesado assim como uma máscara é um produto assim ó bem pesado que você tem que passar cabelo extremamente cercado senão você não vai conseguir fazer finalização ondulada eu tô super amando esse produto e de vez em quando eu uso ele assim quando eu tô com bem paciência porque tem dia que eu não tô com paciência simplesmente prendo o cabelo e vou embora trabalhar mas tem dia que eu tô com paciência querendo ficar assim bem menininha eu passo ele e o cabelo fica incrível é outro produto aqui que também funciona como acidificante né eu já trouxe aqui para vocês é o semidilino da alfaparf seu cabelo tá poroso horrível nosso cabelo não tá brilhando eu passo esse produto aqui é um produto que rende eu até mostrei para vocês aí eu reproduzi a receita do brilho lá da joice mas garante você ainda não acho que vou deixar linkado aqui é um produto extremamente maravilhoso para você usar em qualquer tratamento se você vai fazer a hidratação a nutrição a reconstrução tá sendo seu cabelo poroso pode passar esse produto antes assim como o ph balança que ele vai dar um efeito excelente incrível e um brilho e vai fazer com que o seu cabelo fique brilhando por mais tempo por mais lavagens é uma máscara aqui que é cara não estou dizendo que você tem que comprar mas que eu tô dizendo para vocês que tá me ajudando muito muito mesmo nesse momento a transição capilar é uma máscara que foi reformulada aí da querastase que eu comprei quando eu usei a primeira vez que eu usei essa máscara não gostei porque meu cabelo estava bem selado não vi resultado nenhum mas hoje em dia ela tá sendo supra sumo para mim é a querastase discipline óleo relax né essa máscara que foi reformulada não a máscara liberada realmente ela tem óleo mineral na composição mas você não vendo a minha reserva vou deixar aqui linkado que efeito incrível de ajeitar o cabelo deixar o cabelo com pouquíssimo frizz e o frizz é uma coisa que é um inferno gente é um inferno desse frizz ao mesmo tempo que é bom né porque a gente sabe que o cabelo tá crescendo mas o frizz realmente ele é bem presente então essa máscara que reduz muito não precisa usar shampoo e óleo não só essa máscara aqui já é maravilhosa você não testou comprou uma fração se você gostar você é esperar uma promoção aí compra é outro produto aqui gente outra coisa que eu vou falar para vocês nutrição e reparação vocês vão precisar demais dessas duas etapas nutrição e reparação hidratação vai ser o de menos na sua vida mas nutrição e reparação tem que ter tem que existir senão seu cabelo vai começar a se partir porque porque o cabelo ele vai ele vai sendo exposto aquela aquele selamento sai e expõe o córtex realmente o córtex a gente fica exposto então se você não selo seu cabelo se você não 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 reconstrói ele é capaz de seu cabelo partir e é muito muito fácil o cabelo partir na transição tá então essa máscara aqui joico luster lock gente é incrível gente desde que eu fazia progressivo essa máscara já daram já dava um efeito incrível porque ela vai lá dentro do seu cabelo da alma do seu cabelo e traz de volta aquele tratamento maravilhoso é um tratamento assim incrível que trazem selamento que traz a reconstrução mas que não deixe seu cabelo rígido de jeito nenhum é uma máscara nutritiva e reparadora ao mesmo tempo então eu acho ela maravilhosa maravilhosa mesmo e vem até daquelas pequenininhas né de bisnaguinha é outra aqui gente que assim é puro sucesso né dark oil que máscara né que máscara assim que parece uma manteiga o cheiro maravilhoso nem quanto mais para vocês do cheiro dessa máscara assim ela parece realmente uma manteiga e ela traz o selamento ela traz uma maleabilidade ela traz hidratação também junto não contém não contém aquele efeito de deixar o seu cabelo reconstruído duro não nada disso não vai pesar o seu cabelo é uma máscara maravilhosa e muito muito incrível assim como o óleo é uma outra aqui que é nutrição também que eu já trouxe resenha aqui para vocês essa maravilhosa Nutri enrich da envigo que é justamente o resultado hoje do meu cabelo é dessa máscara aqui que máscara né gente profissional mesmo eu considerando uma máscara de manutenção mas é uma máscara totalmente incrível para mim então vocês estão vendo nutrição e reparação é o que você vai precisar não importa se você vai usar arrasca se você vai usar e no ar não importa se você seu cabelo se desce ele gostar pode fazer uso então é isso que eu quero que vocês tenham na mente o raciocínio de ter acidificante você ter um produto que seja acidificante de você ter máscaras boas que traga nutrição e reparação se você tá vendo que você usou uma daqui ó seu cabelo não segurou porque tá precisando aí de um acidificante né é um outro aqui gente uso obrigatório né aquele produto incrível da dessa marca trouxe que é uma marca nacional que produto incrível para usar como livinho eu acho maravilhoso para usar como pré-shampoo eu nunca usei mas como livinha esse produto aqui ele é incrível nutrição e reconstrução ao mesmo tempo é um último aqui que eu trouxe para representar todos os olhos da vida pode ser qualquer um gente eu trouxe esse pequenininho aqui que você consegue comprar por 10 reais apenas 10 reais é o inoa argan oil né que é um olho assim que é incrível mesmo sem no ar mas é um óleo realmente tratamento profissional então você pode se jogar nos olhos gente os olhos vão ser seus amigos se você não gostava de olhos você vai passar a amar porque o seu cabelo vai exigir isso de você então argan oil pode ser eu serve aquele extra óleo extraordinário da eu serve pode ser de patauá da natura o óleo que você gostar na sua vida você vai você vai usar mas eu deixo de indicação realmente esse aqui argan oil porque é um óleo que nunca pesou meu cabelo é um óleo incrível muito muito bom até para você acrescentar numa máscara mais baratinho então fica muito top então gente essas foram as minhas indicações não precisa ter tudo isso tá foram apenas indicações mas eu quero que realmente vocês tenham um raciocínio deixa um like se você gostou desse vídeo se você quer que eu traga mais vídeos feito esse assim transição capilar do que eu tô usando que tá me ajudando deixa aqui no comentário se você tá fazendo transição capilar nesse momento você usa outros produtos que é que não são esses aqui deixa aqui no comentário que eu vou amar saber que se eu não tiver eu vou correr atrás que realmente é uma etapa muito difícil e nós precisamos uns dos outros para vencer nós vamos vencer nós vamos passar mesmo que você faça a nossa big shop não importa você vai vencer então a gente vai ver nossas caixinhas nossas ondinhas tá bom então muito obrigada por assistir gente um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau